45 pessoas foram detidas no Festival de Música BUM em Idanha Nova. Em causa estão crimes de tráfico de droga, furtos e posse de arma proibida. É o balanço final da Operação Especial de Prevenção Criminal, desenvolvida pelo Comando Territorial da GNR de Castelo Branco. De 16 a 29 de julho, data em que Idanha Nova recebeu o Festival BUM, foram detidas 45 pessoas pelos crimes de tráfico de estupefacientes, furtos e posse de arma proibida. Foram ainda apreendidos vários tipos de droga. Mais de 1.700 doses de cocaína, 923 doses de MDMA, além de 811 de achixe. Na Operação, a GNR, que contou ainda com o apoio das autoridades de Espanha e de França, apreendeu um vasto leque de estupefacientes e também 55 mil euros em dinheiro.